Como é que uma professora que vai ensinar uma língua de modalidade gestual, visual e espacial vai ensinar Libras para uma pessoa cega? É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar desse desafio que é trabalhar com Libras Tátil e quando a professora Nina Rosa me procurou, procurou a minha coordenadora Josiane e explicou, eu tomei um susto, eu disse, não, mas vamos lá aprender também porque é um momento de aprendizagem, é um momento que a gente senta aqui e toda aula que nós participamos, nós aprendemos algo novo, é uma estratégia nova, é um novo aprendizado, é tudo muito novo e tem sido muito bom isso. E a minha primeira experiência foi no semestre passado com a aluna Luana, também do curso de pedagogia. Como a Luana tinha uma monitora, eu entendi que não seria tão problemático assim, porque a monitora faria o papel de intérprete com o trabalho para que ela pudesse fazer a Libra estátil, porque uma pessoa cega tem essa possibilidade de aprender a Libras através do tato. Só que durante o percurso da minha disciplina, a Luana foi um pouco prejudicada, porque nós não tínhamos a presença do profissional intérprete e a aluna que era monitora, além de ter que aprender, tinha que ensinar e isso causou um certo conflito. E eu, enquanto professora e professora das questões de inclusão, de acessibilidade, me preocupei muito. Quando foi nesse semestre, eu não sabia que a Stephanie, eu já conhecia a Stephanie, mas não sabia que ela seria a minha aluna. E tão logo eu tomei conhecimento, eu procurei o Nair e disse que eu precisava muito da ajuda deles, eu já tinha tido a experiência e a experiência não tinha sido tão satisfatória. E o que eu queria nas minhas aulas, a garantia da presença de um professor intérprete na sala. Eu não nasci com deficiência visual, eu adquiri com 17 anos de idade, por causa de um coágulo que eu tive na cabeça. Aí acabou atrofiando o nervo óptico e eu perdi com 17 anos. Foi muito difícil, porque eu era muito independente, né? Eu estava trabalhando, enxergava normal e fazia as minhas coisas independente. Então, a partir do momento que eu descobri mesmo que eu ia perder a visão e que eu tive que parar de estudar, que eu tive que parar de trabalhar, foi muito difícil. Muito difícil mesmo, porque era uma vida totalmente diferente da que eu tinha. Porque eu não sabia que existia um método para aprender sem enxergar. E eu achava que era, meu Deus, uma coisa mais impossível, assim, que não tinha como. Mas depois eu descobri que tinha. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais, porque eu achava que ia ser muito difícil. Assim, esse é o meu primeiro contato em Libra Estátil, aqui na universidade. Eu não tive nenhum outro local de trabalho que eu trabalhei. Eu não trabalhei com nenhum cego, nem surdo cego, que se interessou em fazer um curso de Libras ou aprender Libras. Esse ano eu estou trabalhando com a Stephanie, aqui em pedagogia, e também mais três alunos. Eu estou trabalhando lá em História, com a professora Vivian também. Nós estamos trabalhando lá. E a gente percebe que cada um tem uma especificidade diferente, não só a cegueira. Por exemplo, lá em História, eu tenho o seu Nergino, que ele, além de ser cego, ele também tem uma questão de idade. Então já é uma outra forma de trabalho com ele. Não é a mesma forma com a Stephanie e assim com os outros alunos. Então cada um tem uma estratégia de trabalho diferenciada. E uma das frases que a Stephanie me disse que eu fiquei feliz foi quando ela falou assim, eu estou gostando tanto de Libras que eu estou pensando em fazer o meu TCC sobre Libras. Aí eu falei assim, aí eu percebi o quanto mesmo que ela estava gostando. E a partir de então aí eu comecei a estudar e a cegueira, ela ser deficiente visual, não é um problema para aprender um idioma e principalmente a Libras. Nós temos exemplos de pessoas que superaram, como Ellen Kelly, que foi uma pessoa que superou, foi a primeira surda cega que se formou e através da língua de sinais, ela aprendeu até pronunciar palavras. Então, nenhuma deficiência é um empecilho para que a pessoa possa aprender Libras. E é isso que eu tenho aprendido dentro da sala de aula, aprendendo, vendo a Stephanie desenvolver isso. Hoje ela fazer diálogos em Libras, fazer frases em Libras. E eu percebi essa evolução dela, me deixa muito feliz, porque eu percebo que o trabalho, não só meu, mas da professora Nina Rosa, da coordenação do NAI, dos revisores Braille também, junto com o meu trabalho de tradutor intérprete, é que soma para que ela consiga evoluir. Porque eu sozinho não conseguiria, precisa de toda uma equipe junto, que aí sim o trabalho, ele segue direito. E o que é isso? Meu nome é Stephanie. E o que é isso?